Fala, qual dos dois você acha mais bonito? Ai, os dois são tão lindos, mas tão diferentes. Verdade, um tá cheio de janelinha, o outro lotado de dente. Um todo engomadinho? O outro, largado que só ele. Um usa óculos, o outro boné. Quer saber? Eu não queria que eles fossem iguais, sabia? É, até que é divertido esse negócio de não ser parecido, né? Olha pra gente, Sofia. Olhando, o que que tem? Qual das duas você acha mais bonita? Hum, agora você me pegou. Nós duas somos lindas, mesmo sendo tão diferentes. Eu prefiro o João. E eu prefiro o Paulo. Eu sabia! Eu sabia! E eu prefiro o Paulo. Eu prefiro o Paulo. Eu funcionava. Eu prefiro você. Eu prefiro. Eu fui. Você é pessoal do Senhor. Eu prefiro você. Um teatro. Eu vou editar. Eu prefiro você. Eu prefiro ele.